Abertura 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 Tchau. Aí, galera, vai precisar aí, tá ligado? Tchau. Falou o quê? Só fé, rapaziada, nós, aqueles piques, balão de paque, entendeu? Derretido na seda, aqueles piques. A nova parte no meio aqui agora, ó. Ai, caliquinha. Dois balões do gordo na risca. Aí, pai, balão voa. Quero ir, papi, balão voa. É, papi. Já li Tippi? Obrigado.